Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Comportamento de profissionais da saúde nas redes sociais provoca discussões sobre ética. Uma entrevista sobre o desmatamento na Amazônia. Após seis meses de alta, cai preço do peixe em Belém. As quadrilhas na última reportagem da série Tradições Juninas. E o bate-papo musical com a banda Mandacaru Forró do Norte. Hoje é sexta-feira, 9 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de ética médica. O Conselho Federal de Enfermagem aprovou em maio deste ano uma resolução que estabelece critérios norteadores do uso e de comportamento nos meios de comunicação de massa e nas redes sociais. A medida surgiu após o constante vazamento de informações clínicas e fotos de pacientes na internet. Ética é disciplina ministrada em sala de aula para toda a formação profissional. Com os enfermeiros não é diferente. Agora o aluno tem que ter uma compreensão que ele vai lidar com pessoas. Ele vai ter que associar o conteúdo da teoria, farmacologia, fisiologia, enfermagem nas clínicas, por exemplo, enfermagem psiquiátrica, obstetrícia, enfermagem do trabalho, dentre outras. Ele vai ter que associar esse conteúdo, colocar dentro desse fazer enfermagem o princípio da ética, porque ele vai lidar com pessoas. Pessoas, ao lidar com pessoas, tem que garantir a cidadania, o direito desse paciente, o direito de vir, o direito dele expressar os seus sentimentos, o direito de acesso à saúde, o direito de acesso aos serviços e ser atendido com dignidade. A ressalva que o presidente do Corém faz é a quantidade de aulas acerca de ética ministradas na universidade. Ainda existe um defeito importante dentro da academia, há de se ressaltar, porque existe uma disciplina que trata a questão ética dentro do bojo de cinco anos, apenas uma disciplina. E hoje, na reforma do ensino que aqui nós estamos propondo, que esta disciplina esteja dentro do eixo transversal, que ela venha desde o primeiro ano até o quinto ano. Exemplo, se eu estiver atendendo uma gestante no pré-parto, eu tenho que estar vendo os direitos dessa gestante. Ela tem direito ao acompanhante, ela tem direito a não ser exposta. No momento que eu estiver fazendo o toque obstétrico, por exemplo, eu tenho que ter um critério para fazer isso, eu não devo estar manipulando a pessoa. Então, isto, neste momento, tem princípio ético. É necessário que o profissional tenha essa visão. No mês de maio, o COFEM aprovou uma resolução sobre as mídias e redes sociais. Os parâmetros estabelecidos buscam salvaguardar o paciente, disciplinar a propaganda em conformidade com a ética profissional e evitar concorrência desleal. Então, hoje, o uso das mídias sociais, das redes sociais, da publicidade como um todo, da publicidade em massa, ela tem sido muito frequente. Então, o Conselho Federal sentiu uma necessidade de estar editando uma resolução que trata, voltada para esse uso da comunicação em massa, que são as redes sociais, e aí a gente pode, todas essas que a gente já utiliza. E tem uma que algumas pessoas não colocam nesse meio, que é aquela de mensagem instantânea, mas que ela é uma também, um meio de rede social. Então, foi editada, nessa última reunião ordinária do plenário do COFEM, de 17 de maio de 2017, eles aprovaram uma resolução que trata sobre o uso dessas mídias sociais, mídia impressa também, dessa comunicação em massa, por profissionais de enfermagem. E falando em saúde, a Secretaria de Saúde Pública do Pará informou dados da campanha de vacinação contra a gripe no Estado. Segundo a CESPA, 29 dos 144 municípios paraenses conseguiram atingir a meta de vacinação. E de acordo com a Secretaria, os municípios têm que imunizar pelo menos 90% do público-alvo da campanha. Aqui em Belém, a expectativa é de imunizar 335 mil pessoas, mas até nesta quinta-feira, apenas 60% da meta foi alcançada. E a Secretaria Municipal de Saúde irá montar postos de vacinação em cinco shoppings de Belém neste sábado. A imunização iniciará às 10 da manhã e seguirá até às 17 horas. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, será ofertada a vacina contra a gripe, que qualquer pessoa pode tomar, e também a tripse viral, que previne contra a cachumba, a rubéola e o sarampo. Para poder se vacinar, é só apresentar o cartão de vacinação e comparecer neste sábado a qualquer shopping da cidade. A ação começa às 10 horas da manhã e vai até às 17 horas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de qualidade de vida. A prática de atividades físicas faz bem para a mente e para o corpo e ajuda a prevenir e tratar doenças. Mas será que o brasileiro tem o hábito de praticar exercícios? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2016, realizada pelo IBGE, verificou como anda a prática no Brasil. Sempre que possível, seu evangelista faz caminhadas e exercícios na academia ao ar livre. A prática ajuda-o a se sentir melhor. Eu sempre fiz atividade física, fui militar e tal, fui naval, então eu sempre fiz atividade física. Então, alguns problemas de repente na vida da gente, a gente para por um tempo, mas depois sente a necessidade de reiniciar. Isso que eu faço, né? Não vou à academia, nada. Para mim é suficiente isso aqui, essas caminhadinhas para mim é suficiente. Se exercitar, um hábito que requer força de vontade e que traz benefícios inúmeros. Os principais benefícios que eu posso citar de cara logo é a função cardiovascular e respiratória. Nós somos feitos por movimento e a gente precisa de um combustível. Esse combustível é oxigênio. E através do exercício físico a gente consegue fazer com que o nosso corpo fique mais preparado para captar e utilizar esse combustível. Mas para quem ainda não faz parte dessa porcentagem, o educador físico dá a dica. Primeiro, começa. Nem que seja com aquela preguicinha lá que todo mundo tem, mas que aos poucos o próprio exercício físico vai fazendo com que ela precise daquilo. O exercício físico, a gente fala que ele vicia. Ela vai querer cada vez mais e aí de novo eu falo, a boa orientação vai fazer a diferença no resultado. Porque esse vício pode ser positivo ou pode ser negativo. O Pará é o sétimo colocado no ranking nacional de prática de esportes. A pesquisa do IBGE mostrou que 26,7% da população paraense pratica esportes como futebol e natação. Em contrapartida, o Estado é o 25º colocado no ranking nacional quando se refere à prática de atividades físicas. Apenas 11,9% da população paraense pratica atividades como caminhada e corrida. Em relação à prática de esportes, a pesquisa do IBGE mostrou que é mais comum entre o sexo masculino. 31,7% dos homens no Brasil praticam esportes, sendo os mais comuns futebol, ciclismo e artes marciais. Já as mulheres esportistas representam 16,9% da população feminina. Entre os sexos e esportes mais comuns são a dança e balé, a ginástica e a caminhada. Porém, o educador explica que não existe indicação de exercício por gênero. Mais indicado não tem. O que tem é a vontade da pessoa em praticar. O importante é que ela se sinta bem. Que o exercício vai favorecer com que a serotonina no final, aquela sensação de prazer, de bem-estar, faça com que ela se sinta bem, queira repetir. Aí o gênero não vai influenciar muito. Outra dúvida comum de quem quer começar a praticar atividades físicas é qual escolher. E se deve ou não procurar uma academia. Fundamental é que a pessoa se movimente, certo? Ela não fazer nada e fazer um pouquinho correto, tudo bem. A gente tem acesso à informação muito rápido. A questão é quando ela faz algo pouco e errado. Tem muitos exercícios que é de moda. Por exemplo, exercícios intervalados de alta intensidade. A pessoa lê na internet e tenta fazer só o risco de lesão imenso. Seu Edilson faz caminhada três vezes por semana. Uma atividade leve e consciente. Ele sabe da importância de se exercitar. Você se mantém muito mais disposto, né? O teu sistema imunológico, ele melhora grandemente, sem se aperceber que todas as pesquisas que foram realizadas no mundo têm ligado a longevidade aos exercícios físicos, bem como também a nossa alimentação. Então, não só o exercício físico é importante, a alimentação é de fundamental importância para manter o nosso organismo saudável, salutar e que a gente venha e envelhecer com disposição e muita saúde. A atividade física é ainda mais eficiente se combinada com uma boa alimentação e com o apoio de outros profissionais da saúde. Tudo que vai influenciar é a orientação que ela vai receber. Procurar os profissionais adequados, dependendo do nível, começar pelo médico até chegar no educador físico, dependendo do nível de lesão que ela esteja, passar por um fisioterapeuta, por exemplo, e depois chegar num profissional que acompanhe e faça realmente que ele tenha resultados positivos com exercício físico. E esta semana foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ações no mundo inteiro ressaltaram a importância de preservação da natureza. Porém, na Amazônia, se discutiu o desmatamento, que hoje é apontado como uma das causas para o aumento no aquecimento global. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o pesquisador do IMAZON, Antônio Vitor, que vai falar sobre o desmatamento na Amazônia. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nesta semana que nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, é uma data importante para o mundo inteiro falar de ações que promovam o bem, a preservação da natureza. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê aqui no Brasil e principalmente na região norte, no nosso estado do Pará. Por isso, a gente vai falar sobre o crescimento do desmatamento na Amazônia. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida ou sugerir algum tema para a gente, você pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, para a gente falar sobre isso. Aqui ao meu lado está o Antônio Vitor, ele é pesquisador do IMAZON, o IMAZON que há muitos anos realiza esse trabalho de monitorar o crescimento também nos números do desmatamento aqui na nossa região. Vitor, deixa a gente entender. Em 2016, a gente teve o boom do desmatamento na Amazônia, e, na verdade, há quatro anos já vem crescendo bastante e chegamos a 30%. O que isso representa para a nossa área verde? Bom, a gente teve um avanço significativo no combate no desmatamento quando você olha para um horizonte de 10 anos. No entanto, nos quatro últimos anos, ele realmente teve essa tendência de retomada do crescimento. Então, é um número preocupante. Chegou aproximadamente quase 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento para toda a Amazônia legal. Então, é um sinal de alerta, preocupa, porque se essa tendência permanecer, ela acaba contribuindo para diversos outros problemas ambientais, como a questão das mudanças climáticas, e também compromete o que o Brasil firmou no compromisso no Acordo de Paris, dois anos atrás. Muito se fala, atualmente, a respeito desse possível aumento da temperatura global e o desmatamento é um dos fatores que contribuem para isso, principalmente na região amazônica. A Amazônia já tem sido apontada que, se o desmatamento continuar crescendo, a gente pode ter o aumento das temperaturas. Quem mora nessa região dos municípios do sudeste do Pará tem sentido isso? Sim, a floresta contribui porque ela armazena o gás carbônico, e esse gás carbônico é um dos principais gases que contribuem para esse aumento da temperatura da terra que nós estamos vivendo e nós estamos estimando esse aumento nos próximos anos mais crítico. Então, tem estudos que já apontam algumas localidades, algumas regiões pontuais, onde já tem um aumento maior da temperatura que pode estar, sim, atrelado ao aumento do desmatamento, não necessariamente só nessas regiões, mas que o desmatamento na Amazônia, de maneira geral, acaba influenciando de maneira pontual em algumas localidades, sim. As pessoas, Vitor, têm que ter consciência que o desmatamento vem também com vários outros problemas nessas zonas, nessas cidades que ficam ao redor dessas regiões. Por exemplo, ele traz também conflitos fundiários, problemas urbanos, violência. Sim, com certeza. Um exemplo claro e recente é o que vem ocorrendo, por exemplo, na região ali em torno do projeto de Belo Monte, da construção da hidrelétrica. Então, um estudo recente agora, que foi publicado pelo IPEC, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele indicou que a cidade de Altamira é a cidade mais violenta do Brasil. Então, muito dessa violência está atrelada realmente ao fluxo migratório de pessoas que foram para aquela região para tentar uma melhoria de vida, conseguir algum emprego na construção da hidrelétrica, mas que não foram absorvidas após a conclusão do projeto. Então, parte delas tentou fixar moradia na região, aí provoca, em parte, sim, o desmatamento, porque ela quer uma posse de terra para tentar sobreviver. ter, por exemplo, a aplicação de algum cultivo para vender ou como consumo para subsistência. E que esse fluxo que não é absorvido, aí acaba gerando aquela questão, por exemplo, de segurança, que está atrelada à localização do município de Altamira nesse ranking agora dos municípios mais violentos. É importante também destacar que grande parte desse desmatamento é feito pelas grandes, é localizado em grandes propriedades de terras privadas, ou seja, essas fazendas. É mais lá que se encontra esses altos índices de desmatamento? Sim. O último dado de taxa oficial do desmatamento, que não é um dado consolidado, ainda é uma parcial, ele indica que mais de 60% do desmatamento que ocorreu em 2016, ele ocorreu em áreas privadas, que têm um cadastro. Então, é possível identificar quem está realmente infringindo a lei, quem está praticando esse desmatamento ilegal, mas aí o sinal que está se passando para quem está lá na ponta é que realmente compensa desmatar, porque você não tem uma aplicação de fato da multa, quando tem aplicação dessa multa, essa multa não é paga, então a mensagem que se passa é que realmente compensa desmatar na região amazônica por conta disso, não há consequências para quem pratica esse tipo de atitude aqui. O IBAMA que faz esse papel de trazer essa fiscalização e aplicar essas multas, mas como você falou, a impunidade ainda é muito grande. O IBAMA tem uma parcela de contribuição na fiscalização. A fiscalização em si, ela depende de onde ocorre o desmatamento. Então, por exemplo, se ocorre um desmatamento dentro de um assentamento, o responsável vai ser o INCRA, o Instituto de Teste, por exemplo, o Iterco aqui no Pará. Ele que é o responsável para fazer essa verificação em campo. Quando o desmatamento ocorre na área do município, então a secretaria municipal tem que ser responsável. Então depende muito da localidade. Mas, assim, independente, eu citei três exemplos aqui de esferas que realizam esse tipo de fiscalização. E as três realmente têm dificuldade, têm aquela questão do orçamento que foi reduzido, de uma maneira geral, para o combate nessa fiscalização, e que acaba realmente enfraquecendo esse processo de monitorar e de agir em campo mesmo, localmente, para tentar combater esse desmatamento. Agora sim, Antônio, no Acordo de Paris, que você mencionou há pouco, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. E, paralelo a isso, recuperar 12 bilhões de hectares de floresta para conter esse aquecimento global. Isso, hoje em dia, diante desse número que a gente vê que cresce o desmatamento da Amazônia, seria uma utopia. É, o cenário não é muito bom, mas, assim, ele tem uma perspectiva de ser uma meta possível de ser alcançada. Então, quando a gente olha o cenário do desmatamento, de uma maneira geral, a gente observa o quê? Que tem atividade pecuarista, a criação do gado bovino, ela que realmente alavanca, ela é o motor para o desmatamento na região. Ela é, de longe, a atividade econômica que mais contribui para o desmatamento. E a gente, quando a gente observa o cenário, a gente observa, por exemplo, a questão dos pastos. Então, na Amazônia tem 10 milhões de áreas de pastos sujos. O pasto sujo é quando se desmata e abandona aquela área. Então, ali a gente tem uma perspectiva de utilizar essa área que foi abandonada, que muito provavelmente o desmatamento ocorreu, de maneira especulativa, só para você ter a garantia da posse daquele terreno ali. Então, ali a gente tem uma perspectiva de utilizar essas áreas que já estão desmatadas e foram abandonadas para a recuperação, para a regeneração da floresta. Agora, sim, a gente tem esse cenário, esses números, mas tem que ter uma iniciativa, tem que incentivar esse tipo de atividade para que a gente realmente tenha uma recuperação da nossa floresta. Ou seja, existe esperança, mas quando a gente percebe, nos últimos dias, o presidente americano falar que sai e tira os Estados Unidos desse acordo que firma entre vários países o poder, todos juntos, para zerar esse desmatamento, a gente fica como a gente vai chegar a uma meta como essa se a gente tem grandes potências mundiais que não firmam um acordo como esse. É, realmente, a mensagem que os Estados Unidos passam quando eles se ausentam dessa responsabilidade a gente fica sem uma liderança para puxar os outros países, até porque é um acordo voluntário. Então, esse acordo, por ser voluntário, ele sofre essa variação, por exemplo, do cenário político. Então, se um presidente assume, mas chega o próximo presidente, como aconteceu agora, e sai, então a gente não tem uma meta ambiciosa que ela tem que ser perseguida porque é um compromisso realmente levado a sério e não só um compromisso voluntário que sofre essa influência da atividade política, econômica, enfim. Não é uma coisa muito consistente que se leva para, somente se levando ao cenário de 2030. Então, a gente tem um pouco mais de 15 anos, menos de 15 anos, no caso, para tentar atingir essa meta. Tá certo, Antônio. Eu agradeço as suas informações e eu aproveito para deixar aqui o contato do Imazon. Se você quiser saber mais sobre esses números do desmatamento na Amazônia, acompanhar esses boletins divulgados aí pelo Imazon, você pode entrar direto no site do órgão. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Antônio Vitor. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será de tempo encoberto e abafado em Rio Branco, capital acriana. Na segunda-feira, a temperatura deve cair e estão previstas chuvas em pontos isolados. Neste fim de semana, a temperatura varia entre 33 a 22 graus. O sol deve predominar na manhã deste sábado em Belém, capital paraense. Mas, pelo período da tarde, chuvas estão previstas. Já no domingo e na segunda-feira, mesmo com o tempo parcialmente nublado, não deve chover. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. No município de Altamira, sudoeste do Pará, a previsão é de um sábado ensolarado, mesmo que pelo período da tarde apareça algumas nuvens. No domingo e na segunda-feira, a temperatura não deve mudar e não estão previstas chuvas para o município. A temperatura varia entre 33 a 24 graus. E vamos falar de segurança na navegação. Os rios são importantíssimas vias de deslocamento de pessoas e da produção. Por eles são construídas as histórias de vida de milhares de pessoas. Por isso, é bom ficar atento para a segurança na navegação nos rios na Amazônia. Nestas embarcações, é obrigatório o uso de colete salva-vidas, um dos itens essenciais para a segurança nos rios. As embarcações maiores, que possuem motor, tipo lanchas ou iates, essas embarcações, obrigatoriamente, têm que ser registradas aqui na capitania. No momento do registro, nós verificamos toda a parte documental da embarcação, a certificação, verificamos a parte do material de salvatagem que é obrigatório. O uso de colete para todos os passageiros, sendo que mantendo, se for uma embarcação que transporta passageiros, nós exigimos uma quantidade mínima de 10% de colete para crianças. A fiscalização das águas na Amazônia Oriental é realizada pela capitania dos portos. Ao lado da Marinha do Brasil, o órgão é responsável pela segurança nas embarcações. Nós temos duas atividades básicas. A atividade de fiscalização, de uma norma que rege a lei de segurança do tráfego aquaviário. E nós temos também uma ação de prevenção. Essas ações englobam ministrarmos cursos, fazermos palestras, atuarmos de forma itinerante nas localidades onde temos a maior incidência de atividades de pesca, por exemplo. Como na região amazônica, muita gente sobrevive da pesca artesanal, fica difícil para os órgãos de controle fiscalizarem esse tipo de embarcação. Pelo fato dos barcos não serem registrados na capitania dos portos, a única forma de prevenção é a conscientização. Essa ação preventiva, ela engloba ministrar cursos em comunidades, em ribeirinhas, por exemplo, aqui as comunidades de pesca. Aquele pescador artesanal que não tem oportunidade de comparecer aqui à capital Belém, nós fazemos um trabalho itinerante e vamos até a localidade dele, a sua coluna de pesca e ministramos o curso para que ele tenha noções básicas de segurança e que crie uma mentalidade de segurança dentro da sua categoria. Além do não uso do colete salva-vidas, um problema comum encontrado nas embarcações da Amazônia é a superlotação, que de acordo com a capitania é fiscalizada nos portos. O trabalho da Marinha é quando a embarcação está navegando e nós fazemos uma abordagem dessa embarcação, ela se dirigindo para o seu destino. E nessa ocasião, aí nós verificamos a quantidade do excesso de passageiros. Se for observado um excesso de passageiros, automaticamente é determinado que essa embarcação retorne ao seu porto de origem. Não pode navegar com excesso de passageiros. Para denunciar irregularidades na segurança das embarcações, é necessário acionar a capitania dos portos, no telefone 0800 280 7200. O conjunto de ações estratégicas e sociais em prol de crianças e adolescentes desenvolvido entre os governos, prefeituras e o Fundo das Nações Unidas para a Infância apresentou resultados positivos sobre a mortalidade infantil, que caiu 15,7% em quatro anos. Os dados integramos resultados da segunda edição do selo Unicef, que entre 2011 e 2014 acompanhou municípios do Estado no desenvolvimento das atividades. Os números apontados, na verdade, pelo fundo, mostram que a taxa de mortalidade reduziu de 21 para 17,7 óbitos a cada grupo de mil nascidos. Ainda sobre o levantamento, o acesso ao pré-natal entre os municípios aumentou em 28,6%. E agora vamos falar de mercado de trabalho. Dados do IBGE mostram o crescimento no número de desempregados no Brasil. Segundo o levantamento, o número passa de 14 milhões de desempregados em todo o país. A taxa de desemprego no Brasil continua em alta e o país tem agora 14,2 milhões de desempregados no trimestre encerrado em março deste ano. Número 14,9% superior ao trimestre anterior, que correspondia aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Os dados foram divulgados na semana passada. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação fechou março em 13,7%, com alta de 1,7 ponto percentual, frente ao trimestre de outubro e dezembro de 2016, quando o desemprego estava em 12%. O aumento crescente das taxas de desemprego no país vem refletindo no número de pessoas com carteira de trabalho assinada, que fechou o trimestre com o menor contingente já observado na série histórica, com 33,4 milhões de pessoas. E agora o assunto é economia. Dados do DIES, em parceria com a Secretaria Municipal de Economia de Belém, revelaram que o preço do pescado fechou o mês de maio com queda nos mercados municipais após seis meses de alta. Entre as principais espécies que apresentaram queda de preço no mês de maio estão o curimatã, com recuo de 24%, seguido da pirapema, com queda de 22% e do xarel, registrando menos de 18,72% no preço do quilo. Segundo a pesquisa do DIES e SECOM, também no mês de maio, poucas espécies de pescado apresentaram altas de preços, com destaque para o filhote, com crescimento de 9,49% no preço do quilo e da arraia, com alta de 6,24%. As feiras de Belém são consideradas pelo DIES e SECOM os melhores locais para a compra do peixe. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para o nosso WhatsApp, sugestões de reportagens ou entrevista, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição as quadrilhas na última reportagem da série Tradições Juninas, e o bate-papo musical com a banda Mandacaru Forró do Norte. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de acidentes com a rede elétrica. Em 2016, 599 foram as mortes decorrentes de acidentes com eletricidade. Dessas, 171 estão relacionadas a acidentes domésticos que poderiam ser evitados com a adequação das instalações elétricas nas moradias, ainda carentes de medidas de proteção e dispositivos que garantam a segurança das pessoas e do patrimônio. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Cobre e pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, revela que somente 29% das residências brasileiras possuem projeto elétrico, 52% dos imóveis possuem fio terra instalado e apenas 27% das moradias possuem DR, um dispositivo de proteção que, ao interromper a fuga de corrente, reduz o risco das consequências de um choque elétrico. Um risco que seu Nilson corre diversas vezes. Primeiro, arrebentou um fio elétrico fora da casa e ele foi tentar emendar. Desse fio que eu tentei ajeitar, consertar, acabei levando o choque do mesmo jeito, mesmo protegido, com sapato, luva, mas devido ao corpo estar suado, acabei pegando, acho que, a terra da casa da vizinha e levei o choque. Muitas das vezes que acontece um problema na rede elétrica, pessoas não habilitadas, não capacitadas com a rede, elas se colocam em risco, que não é o caso, no caso, o certo a se fazer, porque tem que comunicar à empresa qualquer tipo de problema de energia, ou à procura de um profissional que entenda, que usa os seus EPIs corretamente para trabalhar com serviços elétricos. Outra vez, seu Nilson resolveu apertar o parafuso desta tomada da cozinha. Estão emparafusando, descalço. Com a energia da casa ligada? Energia ligada. E a gente acaba, às vezes, patetando, acaba metendo o dedo na tomada. A tomada que a gente vê aqui logo atrás, que existem uns fios descascados, onde pode ser verificado com a ajuda de um profissional, pode fazer a substituição dessa fiação, ela está exposta. E a gente verifica aqui o perigo que tem dentro do imóvel dele. Até princípio de incêndio já teve aqui por conta da fiação irregular. No teto, as marcas do que poderia ter sido o fim desta casa. Devido a esses fios acumulados, acaba encostando um no outro. De alguma forma, não sei como foi que aconteceu, mas duas vezes já teve princípio de incêndio aqui. Só não teve porque eu meti a cara e, com a coragem, apaguei, batendo com o pano. Fios descascados, expostos, pode fazer um alto aquecimento, fazer um incêndio e provocar. A gente observa que os fogos são de madeira e isso ajuda também a pegar fogo mais rápido. Então tem que ter todo esse cuidado para não provocar esse incêndio, fazer sempre a manutenção correta do imóvel. Até deitado no chão, o seu Nilson já pegou o choque. Devido às pessoas estarem acessando o computador, aí o pé da cadeira vai puindo o fio. A pessoa não presta atenção, depois acaba deitando em cima do fio, levando choque. Um perigo, tem que ter tudo certinho. Não pode fazer esse tipo de situação, vai gerar um acidente e provocar um incêndio, um curto circuito. E como se já não bastassem tantos choques, até quando nossa equipe estava presente, seu Nilson mostrou toda a sua experiência com a fiação elétrica. Foram dois choques sequenciais. Peguei outro choque. É, por quê? Porque está descascado. Seu Nilson é como muitos brasileiros que tentam solucionar os problemas de eletricidade em casa por conta própria. Mas mexer com a eletricidade sem o devido conhecimento é um risco mortal. Por isso, a orientação é sempre buscar a ajuda de um profissional. É sempre a ajuda da nossa empresa para fazer o melhor atendimento e até mesmo fazer os esclarecimentos. Para isso, existem nossos profissionais de atendimento para fazer com segurança o atendimento na rede elétrica. E hoje é sexta-feira e vamos aproveitar para acompanhar as dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. Para quem vai ficar na capital neste fim de semana, uma alternativa de programação é o show do cantor Tony Soares, que ocorre neste sábado às 19h no Sesc Boulevard. O músico paraense apresenta no seu repertório músicas do seu primeiro DVD, inspiradas na festa da Marujada que ocorre em Bragança. O show é totalmente gratuito. Segue até o próximo domingo a programação da 30ª edição do Festival de Música do Pará. Neste sábado, ocorre a apresentação da Banda Sinfônica do Teatro da Paz. O evento ocorre às 4 horas da tarde no próprio teatro. A entrada é de graça, mas os interessados devem retirar o seu ingresso na bilheteria, a partir das 9 horas da manhã. A programação completa do festival pode ser conferida no site do evento na internet. E neste fim de semana também terá programação para a criançada. Tudo porque a escritora Roberta Brandão estará realizando no Centro Cultural Sesc Boulevard a contação de história Histórias de Sereia. O evento ocorre neste sábado às 11 horas da manhã e a entrada é franca. Música E hoje vamos acompanhar a última reportagem da nossa série especial sobre o mês de junho. Já falamos da devoção aos santos, das comidas típicas, a movimentação do comércio com os artigos juninos e as músicas tradicionais deste período. Agora vamos falar das danças. As quadrilhas trazem a cultura brasileira em evidência nas roupas, na expressão corporal e no ritmo. Aqui em Belém, os grupos se organizam durante meses para as apresentações. A brincadeira contagia a família, os amigos e geralmente o bairro onde estão localizadas. Música Enquanto alguns trabalham nos últimos detalhes das roupas, Outros repassam a coreografia e ensaiam mais uma vez. Tudo para que o grande dia seja perfeito. Música Para mim é um motivo de muita satisfação, né? Ver o quanto o grupo cresceu, o quanto a quadrilha evoluiu. E eu me sinto bem aqui, me sinto bem com as pessoas e quando vamos disputar concurso ou simplesmente nos apresentar, é muito prazeroso ver que as pessoas se divertem conosco. E são muitos os grandes dias. Entre o mês de maio e julho, a quadrilha Sedução Ranchista se apresenta pelo menos umas 50 vezes. No mês de junho mesmo, são quase 10 apresentações por semana. Uma rotina que já dura 20 anos. 20 anos trabalhando aí com os jovens, com os adolescentes, certo? E não paramos mais. Cobramos, claro, cobramos a parte de trabalho, de estudo deles, tanto é que o ensaio começa só a partir das 22 horas, para nós não atrapalharmos eles. Mas é muito gratificante a gente estar trabalhando com pessoas, não só agora daqui do bairro, é gente de toda Belém e gente até fora daqui de Belém, sabe? Do interior, que vem para cá para dançar na quadrilha, onde ela já conseguiu alcançar um grande nome no Estado e no Brasil. Não é só no Carnaval que o coração do bairro dos Jurunas é a sede do Rancho Não Posso Me Amofinar. No período junino, o movimento na rua Honório José dos Santos não para. São mais de 60 pessoas que ensaiam todas as noites. O Jurunense está vestindo a camisa, porque nas noites de ensaio a escola vive lotada, não só com os familiares, os maridos, os namorados, certo? E as pessoas que vêm assistir para cá. E isso é muito gratificante para a gente, porque tem os responsáveis que já me chamaram, dizendo que é tão boa a participação dos filhos na quadrilha, porque eles mudaram muito. E esse é o nosso papel, é de socializá-lo mesmo e entregá-lo aqui na escola e fazer com que eles vivam a parte da cultura, mas não esqueçam da responsabilidade deles no estudo e no trabalho. A quadrilha deixou de ser uma dança simples, com passos repetitivos, para se tornar um grande espetáculo, que se utiliza de elementos cenográficos, teatrais e muita criatividade. Uma forma de misturar a tradição cultural com a inovação da arte. Hoje, as quadrilhas juninas, elas não são somente a dança, não são somente a coreografia. Elas têm um lado de interpretação, um lado de emoção, né? Que juntamente com a empolgação, com a coreografia, elas compõem o que a gente chama do conjunto da quadrilha. Na família de Ana Maria, todo mundo se envolve. A filha, que é uma das três mísseis da quadrilha, o genro, o par dela e até os netos, que sempre estão por lá. Sempre gostei, na verdade, né? Acho interessante, é divertido, ajuda a tirar muitas pessoas da rua. E é uma cultura, né? Então, a gente gosta, assim, desde quando eu era jovem. Aí, quando eu deixei de dançar, eles já cresceram e se tormaram e gostaram, entraram no grupo de dança e eu já gostava, né? Agora eu apoio e para onde eles vão, eu vou junto. Hoje, ela não entra mais no balancê, mas é difícil não perceber que o amor pela tradição é de família. Eu vim a convite dela, eu dançava em outra quadrilha, ela mandou eu vir para cá dançar junto com ela. E desde aí, a gente está dançando junto aqui. Ah, tem que gostar, tem que ter amor. Se não gostar, não dança direito, não faz a coreografia direito. É muito amor que tem que ter. São meses de preparo e de ensaios para fazer do momento da apresentação da quadrilha único, como num sonho, que não acaba na despedida. É muito amor que tem que ter. E ainda nesse papo junino, o nosso bate-papo musical de hoje traz toda a alegria das quadras junina na presença da banda Mandacaru Forró do Norte, que traz inovação e tradição em seu repertório. O mês de junho já chegou e claro que não poderia faltar no nosso bate-papo musical aquele forrozinho rastapé, o xote, o baião. É por isso que hoje a gente conversa com a banda Mandacaru Forró do Norte. Aqui ao meu lado está o Kiyuri Soares, também o Diogo Rezende e o Luiz Bola. E eles vão contar um pouquinho da história dessa banda e também falar desse repertório para o mês de junho. Kiyuri, vocês começaram há pouco tempo, né? Conta um pouquinho como foi a formação dessa banda. Isso, isso. A estreia do Mandacaru Forró do Norte foi no dia 1º de abril, né? Lá no Fiteiro, dia da mentira. E esse projeto é um projeto que eu já trago desde quando eu morei no Rio de Janeiro, que eu ia sempre num forró lá chamado Forró da Praça do Mercado, que era na Praça 15. E quando eu voltei a morar em Belém, eu sempre tive vontade de montar esse grupo. Aí encontrei com o Diogo, né? Bora, convidei o Diogo, convidei o Bola. Montamos, né? Chamei o Paulito Baixista e o Pedrinho, que são a formação do grupo, na bateria. E aí montamos um repertório só de músicas assim que pouco se ouve tocar em Belém, né? Até porque não tem tantos espaços assim para tocar o forró atualmente. Inclusive por isso o projeto, né? O Forró do Norte. Churras, solteira e carvão Longe de casa, sem porteiro, mais uma estação E a sal da linda A banda é pouco conhecida, mas inevitavelmente o forró, assim como muitos ritmos, fazem parte também da nossa cultura. E a ideia, o projeto é que seja forró o ano inteiro. E isso como diria Dominguinho, né? Que forró tinha que ser segunda, terça, quarta, quinta, todo dia, dia de forró. E assim que o Mandacaru e o Forró do Norte estão com essa ideia de fazer forró o ano todo. Estamos aí, a gente estava fazendo uma poena no fiteiro, né? E agora chegou o mês de um nino, que a gente vai fazer algumas festas particulares, tem alguns eventos e tal. Posso só falar já, né? Olha, sexta-feira a gente toca na Casa da Linguagem. A partir de 18 horas, né? Que é o arraial da Casa da Linguagem. Dia 18 a gente toca no Centur, que é o arraial do Centur, às 22 horas, que é um arraial tradicional, né? E assim, outras festas. Então, passando esse período agora de festa junina, julho, por exemplo, julho, nós vamos continuar fazendo forró em Belém, sabe? Quem gosta de forró, fique sabendo que tem um grupo que vai ficar tocando forró de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Fica a dica, né? E é um grupo formado por grandes músicos, por grandes nomes. Aqui ao meu lado está o Diogo Rezende. Diogo, vocês colocam que mistura o tradicional e o inovador também nesse grupo. Verdade, a gente faz uma coisa bem atlética e a gente tenta resgatar coisas, como o Kiuri falou, que estão um pouco esquecidas, né? Que não se toca hoje em dia. Por exemplo, a gente toca uma música do Boca Livre, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida. Que é o Chegou no Vento. Toca um pouquinho. É, vamos lá, Kiuri. E pela estrada que me leva a Maceió, eu descobri você contando estrelas. Há muito tempo que eu andava só, no mesmo chote, a coisa feiticeira. Não sei se foi o canto do Tiê, não sei se foi o aro do ar, que me prendeu nos teus carinhos lá. Um dia eu volto e volto pra ficar. Chegou no vento a voz de um cantador. 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 Pois é, e a gente toca Geraldo Azevedo, toca Sivuca, o Seu Valença, até Djavan também, que tem uns forrozinhos, tem um chotezinho muito bacana do repertório dele, que muita gente talvez não conheça, mas a gente faz. E claro, né, Gonzagão, porque Gonzagão é o ícone, né, não pode faltar. Acho que uma festa junina sem uma música de Luiz Gonzaga, forró sem Luiz Gonzaga não existe, né, não pode. Agora vocês têm projeto já pra esse... Então o único projeto que tem é esse símbolo que a gente vai estar lançando ainda esse mês ainda, a gente tá só mixando ela. A gente pode tomar uma palhinha, né, não pode fazer, Diogo? Mi menor, né? Já. Fiquei sabendo que você tá namorando, fiquei sabendo que você vai se casar. Desejo sorte, luz divina em seu caminho, que você venha ser feliz por toda a vida. Vou desse jeito nas estradas desse mundo, trago comigo teu olhar, minha lembrança. Tenha consigo a esperança em suas mãos, toda união é um elo para uma aliança. Boa sorte, Madalena do Cruzeiro. Boa sorte, Madalena. Boa sorte, Madalena do Cruzeiro. Boa sorte, Madalena do Cruzeiro. Boa sorte, Madalena, boa sorte, Madalena do Cruzeiro, boa sorte, Madalena. Fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.